A CIDADE NO BRASIL 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 E o Batuíra, ele fundou uma casa espírita Que existe até hoje E essa casa continua o trabalho de centro espírita E é uma casa que está muito bem construída Não com aquela pujança da época do Batuíra Porque os tempos são outros Naquela época O corpo necessitava muito, muito mais de ajuda médica De ajuda de um médico curador Que nos dias de hoje Hoje nós temos a disposição Não um sistema de saúde Não é o melhor sistema do mundo Mas nós temos Naquela época Nós não tínhamos nem isso Então O papel dos velhos curadores E das casas espíritas Que nós tivemos no passado Lá para os ídolos de 1880 Para 1900 Na época da escravidão Nós estamos falando de uma época Em que o Brasil ainda Havia escravidão A época da Anália Franco também Era uma época que tinha escravidão Então Outras eram Outras eram as necessidades Naquela época O Batuíra O nome dele era Antônio Gonçalves da Silva É um nome bem portuguesia, não é? Ele era portuguesa Ele era lá mesmo Então O Batuíra Antônio Gonçalves da Silva Ele nasceu em 1839 Ele nasceu Em Portugal Ele se encarnou Então Em São Paulo No dia 22 de janeiro de 1909 Ou seja Nós já temos 103 anos Da desencarnação De lá Mas nós ainda Temos assim Na cidade de São Paulo Alguma coisa que lembre A escada de Batuíra E também Porque através do Chico Xavier Batuíra trouxe muitas mensagens E também Era um padrão De muitas casas espíritas Principalmente No estado de São Paulo E na cidade de São Paulo Também nós temos Diversos centros de espíritas Batuíras Então É um espírito Bastante Atuante ainda Enquanto desencarnado Ele era natural De freguesia das Águas Santas Em Portugal Hoje É uma cidade chamada Conselho de Maia Perto da cidade de Porto Em Portugal Mas eu Veio pra cá Sua família Veio para o Brasil Muda-se para o Rio de Janeiro E eles trabalharam Vejam só No Congresso Da Corte Quer dizer Naquela época Hoje Não sei se não veio pra cá Em 1818 A família real Não estava aí Quando foi proclamada A República do Brasil Em 1818 Exatamente Então ele passou Uma parte da vida dele Nessa fase ainda Antes da República E também nós tínhamos A escravidão no Brasil Além de um frilívio Ele seria presente Nessa época Também em 1888 Quando Houve o que em 1888? Libertação dos escravos Exatamente A libertação dos escravos Que é a princesa Isabel Que não é a Isabel Do Coríntio Caterno Né? Mas era a princesa Isabel Grande Dama Princesa brasileira Que assinou a lei A lei A gente faz um pouco A gente faz um pouco De recordação de história Que não é a lei Não é verdade? Olha O escritismo é ótimo Você sabe Muitas vezes A gente não entende O escritismo E nós precisamos Contextualizar A época Em que o escritismo Foi Chegou Ao nosso mundo E também Analisar A trajetória dele Né? Porque por exemplo O Brasil Tem uma quantidade maior É o maior país espírita Do mundo Hoje nós temos Mais de 15 mil Centros espíritas Em todo o Brasil Foras que a gente Não conhece Né? Tem muitos centros Que não estão Regularizados Conselho de volta Etc Então nós não conhecemos Tem muitos centros Que funcionam Ainda Em casa De pessoas Que começam A fazer o evangelho E o lar E depois Ali vai formando O grupo de pessoas O núcleo de pessoas Então Deve ter muito mais Do que isso O Eduardo Carvalho Conselho Ele é o nosso Eu acho que eu poderia dizer Que ele é o nosso Coordenador espiritual Do centro de cultura Ele foi o idealizador Do centro de cultura Que hoje nós Inlegimos E Ele foi aquele Que deu O início E todo o acervo Que nós temos Lá no centro de cultura É a partir De um trabalho Que o Eduardo Realtou Durante a vida inteira Em que ele Envelhava Não só Ele ia reunindo Os livros Os livros raros Os livros históricos Espíritas Como também Documentos Fotografia Tudo que ele poderia imaginar E encontrar Que se tratasse Da história Do espiritismo Ele ia juntando Então Hoje nós temos Um centro De documentação Histórica Com esse material Do Eduardo Que é um grande Manancial Que vai ficar Para a posteridade Para o movimento Espírita Brasileiro E do mundo E ele escreveu Um livro sobre Batuíra Ele fez uma pesquisa Sobre Batuíra E ele descobriu Que a biografia Por Batuíra Diz que ele nasceu No dia 19 de março De 1839 E ele descobriu Documentos Que nós temos Arquipado Na Ocidente Cultura Onde ele diz Que o dia do nascimento De Batuíra É dia 26 de dezembro De 1838 E não 39 Você lembra Quem veio Quem estava aqui Na palestra Que eu fiz Sobre a Nara Branco Também vai lembrar Que tem uma Desfazagem Na data Do nascimento dela Em que Ela tem Três anos A mais Do que a biografia Diz O que conta A biografia E ele Foi lá E conseguiu Um mastério Da Nara Branco Na igreja Onde ela Foi batizada E conseguiu Batissério E uma certidão De batismo Com uma Com uma Tapa Três anos Antes Do nascimento dela Ela não poderia Ter sido batizada Naturalmente Se Ela já Não tivesse Nascido É porque Na época era assim Nascia Ah Depois de três anos Ia lá Registrava Às vezes nem Registrava Né Teve gente Que não deve Registrar Algum E teve outras Pessoas Que depois Tinha 60 anos De idade Foi lá E foi Se registrar No cartório Ainda tem Muitas pessoas Que tem os documentos Todos atrapalhados Porque a data De nascimento Do nome do pai Do nome da mãe É uma confusão Porque era comum As pessoas Não registrarem As crianças Que nasciam Quando nasciam Né Então Tem essa Retificação Da data Do nascimento Do Antônio Gonçalo Da Silva Que é o Batuíra Batuíra Era o apelido Dele O nome Dele Vamos ver Por que É Batuíra Né Mas antes Disso Vamos ver A família Mudou para São Paulo Foi Para Campinas Em primeiro lugar Então Desceram em Campinas Trabalhou na agricultura E depois Eles mudaram Para São Paulo São Paulo Tinha 30 mil Habitantes Olha que beleza São Paulo Com 30 mil Habitantes Não tinha marginal Em lugar nenhum Né Verdade Não tinha Avenida Bandeirantes Lotada de carro Só tinha Um centro Na cidade Essa Região Aqui Era interior Era interiorzão De São Paulo A Zona Sul Era interiorzão Né No máximo Chegava até A Vinda Paulista Onde era A chácara Dos barões Do café Eu não vou perguntar Se você tem Porque eu não era Sueta Não é verdade Mas Tem Era A Paulista Era A chácara Dos barões Do café Depois tirou Essa Vinda Paulista Que nós conhecemos Usou para São Paulo Nos primeiros anos O Bavira Trabalhou na distribuição Do Correio Paulistano Ele pegava o jornal Correio Paulistano E era mocinho Era jovenzinho Ele saia entregando Né E entregava de casa em casa Não sei se vocês Viram Talvez tem algum filme Do Masaró Que mostra essas coisas Não Então Algum filme antigo Porque O leite era colocado Na porta Lembra disso? Alguns talvez lembra Os da capital Não sabem Nem o que eu estou falando Mas no interior Ainda tem interior Que vem o leiteiro Põe o leite na porta Né O dono das Vaquias Vai lá Tira o leite E colocava Nas garrafinhas E distribuía Aqui era assim também E o jornal Era entregue De casa em casa Não existia O correio Para entregar E o Batuíra O Antônio Gonçalves Ele saia entregando Ele era jovem É linda Também ele aprendeu Por isso A arte tipográfica O jornal Era feito Na tipografia Hoje o jornal Volta em Opsed Naquelas Mágras rotativas Faz milhares De jornais Em alguns minutos Mas naquela época Era na tipografia Aquela tipografia Que era que Passava a noite inteira Imprimindo Meia luz Em escolha De jornal Para Às 5 horas da manhã Chegava A molecada E saia distribuindo Para os assinantes Né Então E ele trabalhava Ele era entregador De jornal E ele era O mais inteligente Dos meninos Que entregavam jornal Ele era rápido E no que que ia saber Ele saia andando Correndo Se tivesse uma bicicleta Até que era bom Mas que naquela época Não se usava também Bicicleta Ele saia andando Correndo Entregando Então Todo mundo falava Chegou o Batuíra Cadê o Batuíra O Batuíra Não passou Com o jornal Ainda Porque o Batuíra Era O nome Entupi Da árvore Da ave Essa ave Que vocês estão vendo aí Ela se chama Narceja Se vocês olharem para ela É a Narceja Que a Júnior Apresentou aqui na tela Mas Eu pelo menos Nunca vi uma Narceja Aqui em São Paulo Não vi Mas que na época Do Batuíra Naquela região Do Parque Bom Pedro Que era Certa cidade As árvores ficavam Ali Era charco Né Nega Baú Era um charco Ali O Parque Bom Pedro Era O local De charco Então tinha Muitas aves ali Era uma Ava de Arnalda Muito ligeira De voo Rápido E frequentava O charco Onde Atualmente É o Parque Bom Pedro Que era justamente O centro Da cidade E Ele Ganhou Esse apelido Por causa Dessa Rapidez Com que ele Saia Andando Por aí Para entregar Os jornais Aí ele foi Crescendo Se tornando Um adulto E ele tinha Tentores Para a arte Então O Batuíra Ele convivia Com os estudantes Na faculdade De Direito Lá de São Francisco E aqui lá Não sei Na cidade Cicaba onde é Lá de São Francisco Partindo da Praça Patriarca O Décnico Na faculdade Né Passei lá Cinco anos Naquela faculdade De todo dia Então Ele tinha amizade Com aquele pessoal De lá Ele fundou Um teatro Ele interessou-se Por teatro Ele montou Na rua Chamada Cruz Preta Que hoje Chamam aqui Tino Cocaíba Melhor Que Tino Cocaíba Do que Cruz Preta Né Devia ter uma Cruz Preta Lá Que alguém Devia ter público Devia ser Alguma coisa Assim E nesse local Olha só Naquela época Tinha um auditório Para 200 pessoas Mais ou menos Isso Era um teatro Enchido de aluno Aquilo Vinha cheio De aluno Tanto Que eu até selecionei Aqui uma passagem Que há um Um jornalista Afonso Smith Era muito conhecido Esse jornalista Aqui em São Paulo Ele fundou Na cidade de Cubatão O jornal Voz do Povo Em São Paulo Ele era jornalista Dos principais jornais Tinha aqui Dois ou três Né Também Ele fundou No Rio de Janeiro A voz do Povo É no Rio de Janeiro E em Cubatão Também ele fundou O outro jornal Acho que era Vesper Se não me engano É Vesper Enfim Era um jornalista Muito famoso Era pontista Comancista Dramaturo Ativista E anarquista Brancil Quando a gente fala Se eu olhar Anarquista O sistema Anarquista Não é uma bagunça É que a gente Interpreta como bagunça Mas é um sistema Político Que tem Uma Uma forma Muito bem conceituada De procedimento Então Até que É mais livre Então Chama-se Anarquismo Eu não vou entrar aqui Na explicação disso Então Esse Afonso Smith Que não era Espírita Mas ele era Informalista Ele escreveu Sobre o Batuíra Dizendo o seguinte Em 1883 Por ocasião Da terrível epidemia De Mariura Que assolou O capital Da polícia O Batuíra Né Ele se viu De médico De enfermeiro De pai Para os Tragerados Dendo eles Não apenas O remédio E os desvelos Mas também O pão O teto E o agasalho Então Seja sombendo O que foi Que Batuíra fez E quem escreveu E se inscrevia No jornais da época Não era o espírita Não Que ele nem era espírita O Batuíra Não era espírita ainda Ele vai se tornar espírita Eu vou contar para vocês Como é que ele vai se tornar espírita Mas também Ele dava O teto E levava as pessoas Para a casa dele Né Ele tinha uma casa Onde ia apoiar as pessoas Daí a popularidade Sua figura Ele era baixo Entroncado Entroncado Deve ser sinônimo De Fortinho Né Vai ser assim É Que usava Longas barbas Que lhe cumpriam Com o peito O outro Com o peito Baixa barba Se fez branca E os amigos Diziam Que ele era Tão bom Que se parecia Com o imperador Né Que imperador Vamos ver Segundo Né Então Isso é uma opinião Sobre o Batuíra De alguém Que não era espírita E nessa Esse teatro O Batuíra Ele também Tinha as suas apresentações Ele Atuava como ator Como diretor E ele era motivador E incentivador E os alunos Adoravam O Batuíra Então ele Diz Os alunos Fizerem Quando o Batuíra Chegava lá No palco Os alunos Cantavam pra ele Os acadêmicos Da faculdade Né Do Mar de São Francisco Eles cantavam pra ele Versos como esse aqui Salve grande Batuíra Com teus dentes De traíba Com teus olhos De safira Com tua arte Que me inspira Nas portas Da minha lira Esses versos De mentira Eles brincavam Com o Batuíra Por que? Eram os alunos Da faculdade Imagina o aluno Da faculdade Hoje eles são Peraldas Né Naquela época Era muito comum Os alunos Seripulado Legres Descontraídos E gostavam De teatro Gostavam Da música Da poesia Né E o Batuíra Incentivava O que eu fiz Esse teatro Funcionou De 1860 Até 1870 O Batuíra Nessa época Ele aprendeu A fazer Charutos Era comum Também no Brasil Todo mundo Fava charutos Né Então ele aprendeu Um ofício Primeiro ele foi Empregador de jornal Ele aprendeu O ofício Na impressão E etc E tanto que ele Funda o jornal O José Ernesto Mas também ele aprendeu Um ofício Que era O seu Brigadão maior Vamos dizer assim Era uma pessoa Simples Trabalhadora De hábitos Modestos E conseguiu Juntar Algumas economias Que ele possuía Por iniciar Uma fabricação De charutos E o Batuíra Ficou rico Com isso Né Né O dinheiro É muito bom Para quem sabe usar Para quem não sabe usar O dinheiro É realmente Um problema sério Para quem não sabe usar E se apega a ele Mas vamos ver O que o Batuíra Fez com esse dinheiro Ele obter Me recursos Suficiente Para aquisição De terrenos Na Lava Pés Vocês sabem De Lava Pés A rua Lava Pé Então Deu uma rua Lá chamada Rua Espírita Quando vocês passarem lá Ele falou Olha A Juliana falou Da Rua Lava Pés Da Rua Espírita E foi Em homenagem a ele Que a rua chamava-se Espírita Porque depois Ele se tornou Espírita Aí Ele Ficava ali no Plicério Percando-5 Né Para quem Alguém conhece Ele já Já foi lá Né E o local O local ainda existe lá Não é como Vibração boa Naquele local Porque o trabalho Que ele fez Foi uma coisa assim Fantástica Impressionante O que ele fez E essa rua particular Atualmente Denomina-se Rua Espírita Travessa da Rua Lava Pés Que é o chamado Centro Velho Da cidade de São Paulo Continua lá Aí comprou Dessas casas E ele tinha Poder Existido Então Mas até então Ele ainda Não era assim Espírita Ele tinha uma certa Simpatia E gostava Da filosofia Espiritualista Mas ele não era Descaramente Ainda um Espírita Aí um dia Ele já era casado Com a dona Brandina Maria de Jesus E com ela Teve um filho E esse filho Desencarnou Ainda muito moço Aí ele fica Viúvo Ele casa assim Então Com a dona Maria Das Dois Com o tio E Silva Com quem teve Então Um outro filho Chamava Joaquim Que tinha Um filho De Fiquinho Então O primeiro filho dele Desencarnou E a esposa Desencarnou Certo Aí Ele casou De novo Quando o filho Tinha 12 anos De idade A filha Assim fica Doente E aí O filho Desencarna Ele ficou Desesperado Foi nesse Desespero Que ele procurou A doutrina Espírita E no velório O que aconteceu No velório Teve um fato Assim Inusitado No velório O Batuíra Inconformado Porque ele Tinha pendores Espiritualistas Mas ele era Católico E evidentemente Que O católico Tem outra maneira De entender A vida Após essa vida Tem uma outra Maneira De se relacionar Com Aqueles que já Desencarnaram Etc Mas ele Nesse dia Questionou Muito a Deus Dizendo Mas como Isso me acontece Desesperado No quarto E ele Então Ele estava O velório Era que fica em casa Não é como hoje Que a gente vai Do velório No hospital Mas naquela época Todo mundo Falou do velório Até hoje Eu me lembro O velório Da minha mãe Ali na sala Depois Durante uns 3 4 anos Você passa Na sala De cabeça Baixa De criança Morre de medo Porque fazer o velório Dentro de casa Aí o Batuíra Questiona O nosso filho E o filho Que ainda Estava Com o corpo Sendo vedado Na sala Ele aparece Espírito Para ele Apare Eu estou vivo Pai Por que você Está chorando Por que você Está reclamando Para Deus E aí Aparece Para o pai E volta em luz Uma bomba Luminosidade Que O quarto Chegou a clarear Né E aí O Batuíra Olha aquilo Que ele E o filho Então Vai embora Sorrindo Para dizer Que ele Estava vivo E ele Foi acenando Com as mãozinhas De Dê Pré Acenando Com o pai Diz A todos Que seu filho Está vivo E aí Ele sai na sala Com sorriso Desse tamanho Ninguém entendeu Todo mundo chorando E ele vem Com aquele sorriso Bem grande Diz assim Dizendo Meu filho Está vivo Não tem motivo Para nós Estarmos aqui Chorando Porque Ele veio Me ver E ele Disse Que ele está Muito bem E ele foi Morte acenando A mãozinha Dizendo que Não era Para eu chorar Então ele Manda Chamar A banda De música Para tocar No verório Machos Festivas Olha o Batuíra Grande Pessoa Em vez De colocar Uma música Fúnebre Ele mandou Colocar Uma marcha Festiva Porque Era Prova Para ele Da Da vida Espiritual Do espírito Conseguindo Transpor A morte Do corpo físico E aí Batuíra Começa A partir daí Trabalhar Realmente Como médium Ele foi O médium De cura Ele Desenvolveu Essa faculdade Do médium De cura Não só Ele fez Muita assistência Social Mas trabalhou Muito Ajudando As pessoas Que não tinham Nem técnico Tinham Muitas pessoas De fora Usando Ouviu Dizer Que São Paulo Era uma cidade Próspera Que São Paulo Estava crescendo Muitos São Paulo Precisavam Muito De trabalhador No coração E não Vinham Muitas pessoas De outros Estados Atrás de emprego Em São Paulo De São Paulo Chegavam aqui E não tinham Onde morar Porque o Batuíra Arranjava As casinhas Dele Ele foi Colocando A casa dele Para aqui Para acolher As pessoas Que Estavam Sem pé Quem passava Pela rua Tinha um Pébio mental Uma pessoa Com problema Mental E eles Jogavam No chão Problema obsessivo Possessivo E também Já Com esquizofrenia Com problemas Diversos Se jogando Como aquele Moço Dormático Da época De Jesus Que se jogava No chão Se jogava Em toda parte Então O que o Batuíra Fazia Ele levava Para a casa dele Cuidava Dava Alimentação Para essa pessoa E curava Essa pessoa Com água Para se Água Suitificada É o que o Batuíra Queria A gente pergunta Qual de nós Teríamos coragem De pegar Uma pessoa Que Estive com problemas Mentais Rolando Pela sarjeta Pela rua Levar Para a nossa Casa Para cuidar Dessa pessoa Esse era O coração Do Batuíra E ele Levava as famílias Todas Para a casa dele Diz que a rua A luz espírita Que antigamente É esse local Era uma rotina De diversas Casas Que ele era Um homem rico Então ele foi Comprando casa E aí Comprava uma casa Já enchia Não tinha mais casa Ele comprava Mais outra casa Ele construía Outra casa Para colocar Mais pessoas Para ajudar Né E Não só Fazer isso Como também Ele fundou O centro espírita Ele fundou O centro espírita Chamado Turco Espírita Verdade Luz Na verdade É instituição Deu centro espírita Verdade Luz É o centro Espírita Que ele fundou Onde ele tinha Todas as atividades De assistência Espiritual De assistência Social Sobretudo Que era O Então Aí eu trouxe esse Límpico Para mostrar Para vocês Que é o Resgato histórico Das instituições Centenárias Aqui no Brasil E no mundo As instituições Têm mais de 100 anos Como esse Que o Bacuí Afundou E que continuam Ativa Que continuam Funcionando Não é uma beleza Isso? Muitas casas espíritas Deixaram de funcionar Mas uma boa parte Dessas casas espíritas Continuam funcionando Até eu estava Mostrando aqui Para a dona Helena Aliás De sala De um centro espírita Que fica lá no meio Do bananal Em sete barras Conhece Em sete barras Uma região Das bananas Lá no meio Daquele bananal Um centro espírita Assim Pequenininho Uma casinha Pequenininha E eu Na hora Eles me convidaram Para que eu fosse Fazer uma palestra lá Eu falei Puxa Fão longe Para eu ir Eu não estava Já levava um tom Ao variar Que eu Ele era antes E aí O meu filho Me levou Falou Não mãe Você assumiu Esse compromisso Que o pessoal Está esperando Então eu vou te levar Ele Me levou E nós fomos lá Fazer a palestra Cheguei lá Eu vi uma placa Fundada no dia 24 de junho De 1880 Nossa Eu Quase Falei sentada Porque um centro Tão antigo Né E aquela senhorinha Que era presidente Analfabeta Mas assim Mas em radial A luz Quando ela Fez a abertura Nem parecia Que ela era Analfabeta E ela Ficou mais de 30 anos Em carona No passado E o Batuíra Nessa época Em 1880 Esse é o primeiro Centro Espírita Do Brasil Esse que eu me referi Lá no meio do Paranáu Que nós Descobrimos lá Está aqui Nesse livro Como um resultado histórico Porque até Essa descoberta Todo mundo achava Que no Brasil O primeiro centro espírita Mais antigo Era O de Areias Da cidade de Areias O centro espírita Areense E hoje a gente descobriu Que não é mais O Areense O Areense Em segundo lugar Enfim Só que o De Areias Não funciona mais Né Então não consta do livro Porque no livro Só tem Os centros Que continuam Em atividade E o centro espírita Bavira Continua Em atividade Está aqui Na página 63 Instituição De Vicente Verdade Luz Fundada No dia 16 de julho De 1890 1890 Lembra o que? É uma Na cultura Que ela só Para a república Né? 1890 Que foi o ano Que o Batuíra Fundou A sua Abençoada Casa Então A gente faz Um registro Histórico Também Não só Do centro dele Mas o primeiro Centro espírita Fundado no Brasil Que é O de Areias Aí o O nosso Batuíra Ele funda Também O periódico Verdade e Luz Esse periódico Não existe mais Né? Parou de funcionar Há muitos anos Atrás E o pessoal Que assumiu A casa espírita Que até hoje A casa existe Nós não temos Eles não tem O periódico Mas lá Em Ribeirão Preto Tem um grupo Que há muitos anos Há quase 60 anos Eles mandem Um jornal Chamado Verdade e Luz Em homenagem A Batuíra Então Não deixa de De uma certa De uma certa maneira Que está circulando O Batuíra Fazia uma tiragem De 5 mil exemplares Em 1897 Você já pensou? 5 mil exemplares Naquela época Claro que não tinha Quantidade de horas Que tem o Correio Flaterno Né, Isabel? Provavelmente Não tem nem Colorido Nem no fundo Seu jornal De vocês lá Mas Em 1897 Ele começou Com 5 mil E logo mais Ele distribuía 15 mil exemplares Isso significava Que tinha 15 mil Pessoas interessadas Não é verdade? Né E era um percentual Altíssimo de pessoas Olha a importância Dessas pessoas Disselinando o Espiritismo Numa época Em que o Espiritismo Ele estava começando Aqui nas terras Brasileiras Se hoje O Espiritismo Tem a pujança Que tem Se tem hoje 15 percentos Espíritas Se nós temos Essa abençoada Casa Que está de portas Abertas Quantos anos Aqui, né Né 47 47 Anos Aqui Nós tivemos Os três Consores Que semearam A semente Do Evangelho De Jesus E semearam A doutrina Espírita Do sol E brasileiro Nós temos aí Uma quantidade Grande Destes Grandes Trabalhadores Da primeira Hora Do Espiritismo Hoje nós estamos Resaltando Patuíra Mas se a gente Fora no Norte No Nordeste Fora no Sul do País Fora no Centro do País Nós vamos sempre Encontrar Alguém Que Conforme Diz-se Uma mensagem Do Evangelho De Jesus Que As estrelas Seriam Espalhadas Por diversas Partes Para trazer O Evangelho De Jesus Então eu acredito Que essas pessoas Desceram Na Terra Reencarnaram Na Terra Com essa Grande visão Mesmo De ser Aqueles Que Arrotearam A Terra No início Do Espíritismo No Brasil Imagina O Patuíra Com a Meninidade Que tinha O Patuíra E aí O Patuíra Despertou A sua A sua Meninidade A sua Evidência Desde Da Desencargação Do seu filho Ele curava Por passe Magnético E com água Fulistificada Também Na ocasião 1873 Ele agravava Uma Incrível De varíola Aqui no Brasil Você viu Que o próprio Jornalista Aqui Que eu li Para vocês Falou Elogiando O tratável O Patuíra No jornal Leito Ele passou A ser conhecido Como Médico Dos Póveis Aqui em São Paulo Quando nós Tivemos o Médico Dos Póveis Doutor Betena de Menezes No Rio de Janeiro Mas nós Tivemos o Médico Dos Póveis Aqui Em São Paulo Que É o nosso Querido O Patuíra Ele visitava Os doentes As pessoas Iam chamar Seu Patuíra Seu Patuíra E isso aqui Ele chamava Antônio Moçados Como o chamavam O Patuíra E chamavam E ele vinha E ele ia Visitar as pessoas Nas suas casas E ele lá Também Curava As pessoas Dá para Tem Em casa Dá para Selecionar Um 20, 30 Casas De curas Que o Patuíra Fez Mas não vamos Voltar Todos aqui Eu trouxe aqui Dois depoimentos O depoimento É do Carlos Jordão da Silva Só não conheceu Ele Foi a brincadeira Do Carlos Jordão da Silva Que era Presidente da Federação Também era Presidente da UZ Que era assim Naquela época Na época Do Jordão Era assim O presidente Da federação Era o vice Da UZ E o vice Da UZ Era o presidente Da federação E assim Eles trocavam A cada gestão Eles trocavam De lugar E a mesma equipe Atuava na UZ Na federação E as A Liga Senagoga E a União Que eram outras Identidades federativas Que existiam na época Então De cada uma Dessas instituições Um diretor Ia lá Para compor A diretoria Da UZ E da federação Então Era Um pouco Diferente E o caro Jordão da Silva Ele diz Num depoimento Ele diz Que ele conheceu O barquira Vestido Sempre que já é Prêmio Andava pelas ruas Recolhendo Doente De toda a ordem Principalmente Os cérebros mentais Imagina Quem de nós Saibíamos Pela rua Recolhendo Aliás É nada Para recolher Mais Uma quantidade De gente De gente Que tem Várias Mães Mas Eram outros Tempos Naturalmente O Tomás Louvelino Que é Aquele fundador Do Encantado Pescalosa Tomás Louvelino Foi um outro Cripto Que fala O arte Do escritismo Em Franca Ele era Muito amigo Do Eurípico Aliás Amigo não Ele foi aluno De Eurípico de Barçaluso O Eurípico de Barçaluso Foi fundador Do colégio Alancatec Foi um dos maiores Educadores Sabe que O Eurípico de Barçaluso Ele é citado Pelo pessoal Da Escola da Ponte Como referência No mundo De um educador Brasileiro Eurípico de Barçaluso Ele consta Não Por ser espírita Mas por ser Um educador E o Tomás Louvelino Ele era Ele foi aluno De Eurípico de Barçaluso Ele era Orson E depois Ele se tornou Graças a Eurípico de Barçaluso Ele conseguiu Se tornar um médico O doutor Tomás Louvelino Ele se tornou Uma escola Para 5 mil Crianças Carentes Do interior De cidade de São Paulo Olha que beleza Não são exemplos Maravilhosos Gente Não é Por que? Olha gente Que fizeram São pessoas Que arregassaram As bancas E trabalharam Às vezes A gente faz Uma campanha De Natal E pegando Aquela peça Mais surrada Que a gente tem Em casa A gente leva lá E acha que a gente Já cumpriu A nossa obrigação Da caridade do ano Não é? Ou então Compramos Porque hoje A educação De escola Não sei se a educação No sentido Que a educação Mesmo Às vezes Não era o caso Mas a educação Mesmo Escolar Era bem pior Que os dias de hoje A grande maioria De médio E eles vieram Tendo lá Uma área grande Veio a pira Em São Paulo Veio a gente Vem com a gente Vem com a gente Na Irmãs Gerais O doutor Bezerra de Menezes No Rio de Janeiro Marechal É um quadro Enfim O Chico Xavier O Chico também Vem em 1910 Então É uma plenia De espíritos Luminares Que vieram mesmo Para ajudar o povo E também Para dar de exemplo Para todos nós E o Tomás Louvelino Diz Que uma jovem Ficou obsidiada E o Bacuíra Curou Simplesmente Ele curava Com passe E com Algo se identificar Então O Bacuíra Tem assim Uma quantidade Grande De fatos Que são narrados Pelos amigos Alguns amigos Que vieram até Pouco tempo Após Eu estou tomando Um menino Desencarregou Um pouco tempo atrás Alguns anos atrás Na verdade Quando nós Fundamos Estudos Espíritos De estudos Pedagógicos Estudos Ele tem Foi aqui Na palestra De abertura De naubração Do instituto Então Ele estava vivo Até todo tempo Atrás Bom Tem aí Alguns livros Que É O livro mais Dos Tem 104 Temas Elevantes Assinados Pelo 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 Matuíra Tem mensagens De Matuíra Em 15 livros Psicografados Pelo Chico Xavier Isso é uma Leitura Que vai dizer Ela conhece Muito bem O Chico E também Em 1946 O grupo Espírita André Luiz O Através do Peixotinho O Matuíra Se materializou Aliás A história Das materializações São fantásticas Vocês podem Pensar na internet Que tem Materializações De Meméi Tem materialização Do Emmanuel Tem materialização De diversos Espíritos da Sheita Tem materialização De diversos Espíritos Que naquela época Se manifestavam Através Dos Lédios De Justiços Poxa Já não tem Tantos De diversos Espíritos Tem um ou outro Mas Eu acho que Aquela época Da demonstração Da materialização De o Espírito Se manifestar Se materializando Eu acho que Era uma fase Necessária Que nós façamos Agora Quem acreditou Acreditou Quem não acreditou Agora vai ter que Acreditar Pelos Na razão Estudando E chegando As conclusões Por si só Mesmo Bom Tem um acelerado Sobre Matuíra A hora já chegou Então quero Agradecer A atenção De vocês Espero Que vocês tenham Gostado De ouvir um pouco Sua história Do Matuíra A vida Desse grande homem Que eu poderia Passar Duas horas Contando os fatos E histórias Que tem material Suficiente De tudo Aquele que ele Fez De bom Para a cidade De São Paulo Que era Uma cidade Hoje Termina Imagina Imagina Na galera Como é Que era Então Que Jesus Nos abençoe Que o matuíra Ele está em diversos Centros Espíritas Tem um centro Lá Nas Fertizes Que ele se manifestava Através O método De Sparta Que era A grande Amiga A grande Amiga Sala Lembra Sparta E também Da outro Lá Do time Pilar Tem muita gente Reclamando Para o mundo Espiritual Recebemos Uma mensagem Do Matinho E nós choramos O Matinho Carvalhino Foi um grande Companheiro Que trabalhou 60 anos Nas Livres Espíritas E Ele mandou Uma mensagem Através De um Médico Que não conhecia O ativo E nem conhecia As coisas Que ele fazia Em São Paulo E foi uma mensagem Recebida Lá No Brasil Por um médico Que não tem Nenhum lá E colocou Dastos Assim Sobre a vida Do ativo E das coisas Que ele sabia Em São Paulo Que quem conheceu Como eu conheci Como o O São Paulo Conheceu Lendo Conheceu Diversos De nós Conhecemos Esquece Até O Tem conhecido Também Matinho Eu acho Que nós Todos choramos Em cima Daquela Mensagem Lindo Daquele Mão Mas eu Não vou Falar disso Hoje Então que Jesus Nos ame Soio E que O Patuíra Nos ajude E nos ilumine Também Que os três Amigos Das vítimas Se sentem Todos Trabalhando Firme Na hora Que Temos Sobre O Patuíra Tão Mãozinha A gente Sobre Do Doutor Peter Algo Vai É um Pouquinho Que o Doutor Peter Já tem um Pouquinho Muito grande Só pra ele Ele pode Pouquinho 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 Muita Palavra A todos Obrigada Mestre Amado Nós Te rogamos Neste Instante Que os Ensinamentos Que Tivemos Possem Penetra Em nossos Corações E Em nosso Entendimento Senhor Jesus Se Conosco Para Que Através Da Mediunidade E Que Todos Atenos Possamos Fazer Delo Melhor Uso Possível Para Que Possamos Todos Exatamente Sermos Médios Do Mundo Maior Se Conosco Senhor Na Palavra Nas Atitudes Nos Fatos E No Trabalho Que Os Nossos Braços Possam Servir De Amparo A Outros E Que Nós Possamos Abraçar Todos Com Amor E Ternura Se Conosco Mestre Hoje Agora E Sempre Ternura 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 Ternura